Agora a gente volta a falar de estradas, a expectativa era de grande movimento nas rodovias aqui da nossa região nesta sexta-feira, mas não foi bem isso que aconteceu, segundo o que a nossa equipe encontrou, pelo menos na rodovia dos Tamoios que leva para o litoral. Vamos voltar a conversar agora com o Pedro Mello, a gente vai falar com ele. Pedro, estou vendo que realmente continua ainda menos movimento, conta para a gente. Oi Dani, boa tarde, boa tarde para todo mundo mais uma vez. Pois é, agora a gente tem falado disso, está atípico para uma expectativa de quem vai virar o ano lá no litoral, de pegar aquele trânsito que começa a ficar carregado, principalmente próximo às praças de pedágio. O trânsito está bastante tranquilo aqui na rodovia dos Tamoios, nós estamos na altura de Paraibuna, passamos ali pela cidade, estamos desde cedo aqui na rodovia e o trânsito é bastante tranquilo, o motorista faz uma boa viagem, consegue fazer algumas paradas se for preciso e não fica com receio de pegar o trânsito um pouco mais carregado. Agora, eu tenho colocado com o GPS da nossa equipe, aproveitei esse intervalinho que a gente teve para colocar mais uma vez para checar. Está dando que daqui desse ponto onde nós estamos, até a base da Polícia Rodoviária Estadual, em Caraguá já, 57 minutos. Então, o trecho de serra, a informação que eu tenho de acordo aqui com o GPS, é de que está bastante carregado, ou seja, quase uma hora só o trecho de serra. A considerar que o motorista leva de São José até o ponto de pedágio aqui de Paraibuna, cerca de 40, 45 minutos, então aí o tempo já deve estar passando para mais de uma hora e 40 de viagem, o tempo médio que o motorista faz de São José até o litoral, chegando em Caraguá, de uma hora e 10, uma hora e 15, então é claro. E a gente sabia que o trânsito ficaria intenso ao longo de todo o dia. Acontece que amanhã foi bastante tranquila e imagino que as pessoas estão saindo. A gente sabe que hoje também é o último dia útil do ano, então tem muita gente que pode estar trabalhando, tem a opção de quem não desceu e tem a opção também de quem está deixando para a última hora. Bom, pegue a estrada com tranquilidade, respeite os limites de velocidade e se escolher a rodovia dos Tamoios para seguir com o destino a Ubatuba, tem a opção do Contorno Norte que já está liberado desde o último dia 20 de dezembro. Quem se planejou e saiu antes pegou, de fato, uma rodovia bastante tranquila. Vamos ver na reportagem. No início da manhã, a rodovia dos Tamoios estava tranquila, tinha pouco trânsito na praça de pedágio em Jambeiro, um movimento diferente de um dia normal. Claro, mas nada de muita espera. O Renato é de aparecida e vai passar a virada do ano com a família em Caraguatatuba. Ele só deu uma paradinha porque o carro estava, digamos que, com calor. É, estava meio escantando aí, espero que seja só isso, ó, né? Ontem eu fiquei sabendo que estava tudo travado lá, mas hoje parece que está normal por enquanto, né? Está saindo cedo por causa disso mesmo, né? Para evitar de pegar o trânsito em tempo. É, se for à tarde, acho que é bem mais carregado lá. No trecho de serra, o movimento cedo também foi bastante tranquilo, sem pontos de lentidão. A expectativa é que 213 mil veículos passem pela Tamoios entre hoje e terça-feira. São 53 mil veículos a mais do que no Natal. Já passa das 10 e 20 da manhã e o motorista que utiliza a rodovia dos Tamoios com destino às cidades do litoral norte ainda encontra a rodovia bastante tranquila. Ele faz uma boa viagem, sem pontos de lentidão, inclusive no trecho de serra. E neste ano, o motorista que quer seguir para Ubatuba pela rodovia dos Tamoios tem uma novidade. A partir do quilômetro 82, ele tem um acesso para o contorno norte. São 8 quilômetros que vai dar na região da Massaguaçu. É uma alternativa para quem vai seguir para a cidade de Ubatuba sem precisar passar por dentro de Caraguatatuba. A Eliette saiu com a família às 4 e meia da manhã, lá de Ribeirão Preto. E o destino? Ubatuba. Ela já vai utilizar o caminho novo. Agora que abriu, assim, que liberou, a gente precisa estar estreando para ver se realmente vai ser o melhor percurso para a gente, para não descer a serra. Uma viagem calma para quem se adiantou e só quer saber de sossego e uma boa praia para esperar 2024 chegar, né Eliette? Dá até para cantar uma musiquinha, né? Pé na areia, água de coco, beijinha. Isso que importa, viajar com alegria. É isso aí.